Comer é muito bom e todos nós sabemos disso. Entretanto, para evitar problemas de saúde, a alimentação saudável é de extrema importância e o acompanhamento de um nutricionista torna-se essencial. Para entendermos mais sobre a profissão, o TV Campus Entrevista de hoje recebe uma das responsáveis pela implantação do curso de nutrição aqui no Campo Sede da UFSM. Eu sou Antônio Oliveira, estudante de jornalismo na Universidade Federal de Santa Maria e me acompanha na Técnico Colega Pablo Rua. Hoje recebo a professora Gilberti Helena Hubscher, que é uma das responsáveis pela implantação do curso de nutrição aqui no Campo Sede da UFSM. Olá professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao TV Campus Entrevista. Obrigado, obrigado por estar aqui e a gente falar de um curso novo que está sendo implantado aqui na Universidade Federal de Santa Maria, Campo Sede. Aproveitando então o curso novo, o curso de nutrição, ele chega ao Campo Sede agora em 2023, queria que você comentasse então sobre esse início, como foi esse processo para viabilizar a implantação do curso aqui. Bom, esse curso ele tem uma longa jornada, uma longa história. ele iniciou essa demanda, a discussão, ela iniciou a partir da comunidade interna e externa. Não foi um grupo interno que se uniu e pensou no curso. Houve uma procura pela comunidade interna, muitos acadêmicos, muitos professores e a comunidade externa, ela comentava assim da necessidade e por que não existia o curso de nutrição aqui no Campo Sede. Você sabe que se iniciou o curso no Campo de Palmeira das Missões, já é um curso consolidado, já existe há muitos anos. e aqui na sede a gente tinha essa insuficiência dessa demanda pela comunidade. Então, em 2012, se iniciou uma discussão sobre o curso porque existia a formação de alguns professores em nutrição que ocupavam outras, digamos, outras áreas que não eram pertinentes ao curso. Tinha demandas como professores em outras áreas. Eu sou um exemplo, eu vim para a tecnologia exatamente com o contrato para fazer o atendimento a disciplinas voltadas para a área de nutrição. E aí se iniciou essa longa jornada, a longa discussão. E por várias razões a gente não iniciou esse curso, foi discutido, se parou a ideia, se voltou, retornou, principalmente por questão que a gente não tinha vagas docentes para o curso específico e também um orçamento. E o ano, em 2018, nós iniciamos uma discussão de uma nova proposta, porque até no Ministério da Educação já se iniciava uma discussão, isso antes da pandemia, é sobre a viabilidade de cursos EAD. E na entidade de classe federativa, no Conselho Federal de Nutrição, na época participava dessa comissão, vinha uma grande demanda da discussão de fazer cursos EAD em nutrição. E a entidade federativa nunca concordou com essa ideia. Se concordava, se discutia dentro do Conselho Federal de Nutrição da possibilidade de algumas atividades de modo remoto. E foi na época, em 2018, se iniciou uma discussão entre as nutricionistas que estavam frente a essa discussão do curso, de apresentar uma proposta de uma modalidade parte em EAD. E, na época, não se tinha o grau de maturidade que se tem hoje de uma discussão de modalidade de atividades EAD. Em 2021, o pró-reitor de graduação, o professor Jerônimo, ele iniciou essa discussão e ele ficou na frente de levar essa proposta adiante. Foi quando se iniciou a discussão de fazer uma atividade, um curso espelhado com o de Palmeiras das Missões, já que existia e era um curso consolidado. E aí se iniciou a grande discussão desse curso. Então, hoje nós temos dois cursos na sede, um curso na sede, digamos, e um curso em Palmeiras das Missões, espelhados. Então, o mesmo curso que existe lá, existe aqui também, só que são dois cursos independentes. Só que tem um diferencial nessa proposta. Nós, aqui da sede, passamos a ministrar disciplinas no Campus Palmeiras das Missões e vice-versa. E os alunos podem assistir a aula presencial aqui e teletransmitida para Palmeiras e vice-versa também. Isso é um grande diferencial e é uma proposta muito interativa. Você falou, inclusive, agora sobre essa questão do curso de Palmeiras das Missões. Então, eu queria voltar nesse assunto, a influência que o curso teve. Você comentou do curso espelhado, dessas aulas que são feitas em conjunto. Que tipo de influência o curso de Palmeiras teve aqui no curso de Santa Maria? Eu acho que é uma proposta consolidada unilateral. Eles têm uma proposta já mais consolidada. O corpo docente é de lá e o nosso corpo docente é aqui. Então, eu acho que sim, eles agregam valor pela história que eles têm e também tiveram suas dificuldades na implantação. E eu acho que a gente consegue aproveitar também muito o professor de lá, que tem uma especialidade em algumas áreas específicas. E que, digamos assim, a gente aproveita o bom em ambos os campos. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. E eu acho que um curso nessa modalidade, ele se fortalece. Digamos, são dois cursos falando a mesma linguagem. Então, imagina a riqueza de qualidade, de conhecimento que a gente pode socializar com o nosso acadêmico. Nós estamos muito no início, eu acho que muitas experiências nos trarão no futuro breve, no futuro mais longínquo. Mas eu acho que é uma proposta inovadora, realmente. A pró-reitoria, a reitoria sempre colocou isso. É uma proposta inovadora. E toda inovação, ela é desafiadora. Mas a gente está vendo muito com bons olhos, uma proposta muito positiva. E que eu vejo, assim, no último dia do Nutricionista, que foi dia 31 de agosto, há poucos dias atrás, nós tivemos um evento paralelo, assim como já ocorreram outros dias, de aulas magras, de aulas inaugurais. E eu acho que os próprios acadêmicos começam a se fortalecer. Isso ainda nós estamos no início, é muito provinciano isso, mas a tendência que a gente percebe é um fortalecimento. No início do ano, agora, quando o curso foi iniciado, a forma de ingresso foi mediante um edital específico. Alguns alunos, enfim, se inscreveram, tiveram suas notas aprovadas. Além de comentar, é claro, sobre esse edital, eu queria que você falasse se ele correspondeu às expectativas de vocês do curso. Eu queria que você comentasse também sobre as próximas formas de ingresso. Se os estudantes vão ingressar no curso mediante a SISU, mediante a vestibular, a um edital, ou se vão entrar no início do ano, no segundo semestre, como que vai se dar nos próximos anos também? Bom, a gente teve um edital complementar, porque é um curso novo, e pelos trâmites que ele teve que passar, que é normal dentro, a gente teve uma seleção complementar, suplementar, e teve muita procura. Realmente, teve uma demanda muito, nos surpreendeu, pela demanda, pela procura, foi uma procura surpreendente, até para a pró-reitoria e a reitoria, creio. E hoje a gente vê, por ser um curso novo, e teve uma entrada a suplementar, muitas pessoas da comunidade não sabiam. E nos procuraram, posterior, como poderiam fazer para esse ingresso. Então, ingresso uma vez ao ano, e segue os padrões normais de ingresso da instituição. Então, o próximo ingresso será pelo sistema, pelo calendário acadêmico da universidade. É um ingresso ao ano, não são dois ingressos. Talvez, no futuro, terão dois, mas, para a estruturação de um curso inicial, consolidar ele bem, aí a gente pode avançar no pensar, em planejamento, mas, no momento, é uma entrada anual. E essa alta procura de estudantes, você entende que se deve ao quê? Eu acho que pelo próprio momento do curso. Eu tenho um viés muito maior sobre isso. Uma das razões também, a gente não tem um curso público, gratuito, próximo. Isso também é. Mas a nutrição, a formação do profissional nutrição, ele está em alta. Ele, hoje, não é somente aqui no nosso país, é uma demanda mundial, que as pessoas estão se voltando à base de uma alimentação em estado de saúde. Se mudou um pouco esse conceito de cuidar da saúde para prevenir doença. Não, nós temos que cuidar da saúde. Então, esse viés de ideia se mudou um pouco, principalmente com o quadro de uma doença que a gente teve há poucos anos, onde o mundo se isolou, as pessoas se isolaram e foram muito em busca da alimentação. A gente sabe, nós ainda não temos dados oficiais mundiais, houve um boom de ganho de peso por algumas pessoas, mas, em compensação, as pessoas também estão procurando ter uma alimentação de melhor qualidade. E melhor qualidade não significa somente uma alimentação cara. Ela envolve uma série de outras questões. e, principalmente, as pessoas voltarem a ter o seu cuidado a si próprio. Isso eu acho que a população amadureceu um pouco. E nisso vem, juntamente, o conhecimento de o que um alimento pode fazer por ti. Não é somente ah, eu sei o que tem que comer saudável. Não. Mas o que esse alimento pode fazer por ti. É muito comum as pessoas falarem dos cursos do futuro, as profissões do futuro que vão, enfim, ganhar um certo reconhecimento com o passar dos anos. Óbvio que o nutricionista ele teve muita importância no passado, ele tem no presente, mas, por essa sua fala, assim, eu queria saber é de se entender que o nutricionista vai ter uma importância muito grande e muito maior, talvez, no próximo futuro? Creio que sim. Tudo indica que sim. Por quê? Porque hoje a população mundial ela está em busca de uma alimentação com menos aditivos e mais básica, né? Clean label, que tanto se fala hoje é um termo que se usa menos e mais, né? Então, assim, quanto menos aditivos, menos ingredientes, melhor a agregação à saúde. Por que isso também? Porque eu acho que, assim, todo esse processo de inserção alimentar, muitas pessoas opinam das mais diversas profissões, mas poucos têm um profundo conhecimento o que é um alimento e o que esse alimento faz em determinada pessoa. Então, hoje, a gente passa, claro que a gente olha por uma coletividade, o que comer dentro de uma coletividade. Agora, quando você vai para o individual, mesmo em estado de saúde, muda muito. Porque hoje a gente está numa área genômica muito diferente e cada pessoa é uma pessoa. E por que a gente sabe cada pessoa é uma pessoa? Porque ela tem uma história pregressa diferente. E toda história pregressa, ela também perpassa pelo processo, como foi o histórico alimentar desse indivíduo, desde a concepção. E, digamos, hoje a gente parte da pré-concepção desse indivíduo, que tem parte tanto de pai quanto de mãe. Então, a gente está falando de uma história muito além do que só o hoje do indivíduo que ele deve comer. Então, por isso, creio que sim, que a nutrição é uma profissão do momento e do futuro sem sombra de dúvida. Professor, agora voltando, então, para essa ideia do curso aqui em Santa Maria, eu queria que você fizesse uma avaliação nesses primeiros meses. É claro que é muito pouco tempo ainda, estamos recém no segundo semestre, mas como você avalia o curso da nutrição aqui no Campo Sede nesses primeiros meses? sempre o início de um curso é desafiador por uma série de razões. Eu sempre digo assim, nós fomos muito agraciados, eu sempre falo isso, a gente é grande no meio de um grupo que é grande, que tem uma base sólida que fortalece esse conhecimento sólido. Nós estamos com o corpo docente, precisa de uma complementação, isso tudo foi programado e isso será contemplado, a implantação do curso sempre é um desafio, a nível de estrutura, isso também demanda muito envolvimento, eu acho que isso é um grande desafio, a estrutura física, por uma série de razões, tem peculiaridades, não é um, como é um curso que veio, que tem muita base já de estrutura física, a gente tem, nós fomos agraciados e realmente agraciados, porque se tem muita estrutura sólida, básica, de estrutura física de laboratório já existente, a gente precisa de uma complementação de áreas específicas, isso hoje é um desafio, sim, por estrutura física, tem um orçamento para isso, mas isso é um desafio. e não vejo, pelo que eu estou observando, assim, é muito recente ainda, nós estamos provincianos nessa estrutura, eu, os alunos aderiram muito bem e tem um reconhecimento de muita positividade nessa estruturação de curso. Desafios existirão, eu acho que o próprio acadêmico vai trazer desafios, o discente vai trazer desafios e a gente tem que ir em busca. e eu acho que os desafios renovam a gente, os desafios fazem crescer, fazem desenvolver, fazem aprimorar e eu acho que isso faz parte de todo o processo, mas eu acho que em relação ao acadêmico, nós estamos conseguindo consolidar propostas de uma forma muito positiva. A gente tem pequenos desafios, não vejo grande. Eu acho que trazer agora o segundo momento, já estamos engajando-nos para isso, trazer esse aluno realmente para dentro da universidade, se engajar em projetos e vejo pela fala dos alunos, eles estão muito engajados nisso, até porque eles já estão publicando na JAI, então já é um grande começo. Eu acho que isso são pequenos desafios, mas é amadurecer esse aluno e trazer ele nesse comprometimento. Eu acho que isso é um desafio hoje em sala de aula, no dia a dia de cada docente também. Professor, existe um estigma de julgar um curso pelo seu tempo de existência, é bem comum as pessoas falarem de determinado curso e talvez descredibilizarem ele pelo seu tempo. Entretanto, a gente está falando de um curso que é espelhado em outro que já é consolidado, um curso na universidade, aqui do Federal de Santa Maria, que já é muito consolidada, também bem conceituada, com professores muito conceituados. Então, eu queria que você falasse um pouco do diferencial desse curso, indo até contrário a essa ideia de limitar a qualidade muito em questão da idade, do tempo do curso. Quais são os diferenciais do curso aqui no Campo Sede? Por que ele deve ser visto com bons olhos? Olha, é muito interessante essa proposta que nós consolidamos. Como coloquei, curso novo é desafio e esse é mais desafiador, porque parte dele é em modo EAD. e nós temos uma cobertura até 27, 28% EAD, nós podemos chegar até os 40% e isso é a proposta e as demais, principalmente, o que nós planejamos nessa proposta? Algumas disciplinas em forma EAD, realmente EAD, ou aulas teletransmitidas também, e uma grande parte consolidada no presencial. Toda parte prática tem que eminentemente presencial. Áreas mais específicas de disciplinas de maior consolidação de conhecimento, nós priorizamos aulas presenciais, a gente tem um vínculo mais próximo do aluno, a subsídio de uma base mais sólida. Isso é uma grande diferença. e assim, o que nós estamos tendo de retorno? Uma boa aceitação. Essa cultura, nós temos hoje um aluno muito voltado na tecnologia, ligado de uma forma mais remota. E a gente tentou de uma forma, não diga explorar, mas consolidar isso juntamente com o dissente. E eu acho que nós fomos muito bem recebidos com essa proposta pela comunidade externa dissente. A gente está vendo isso com bons olhos, porque nós também organizamos o nosso calendário com eles, o nosso cronograma de aulas. O turno que eles têm presencial, eles estão aqui. O turno inverso, outras aulas, eles têm de forma EAD. Isso dá uma flexibilidade de organização na vida desse acadêmico também. O que a gente vê? Pós pandemia, a gente observa que o aluno está engajado, mas também ele precisa do presencial, isso é importante, mas ele também queima outra forma, outra opção. E a gente exatamente percebeu isso no nosso acadêmico. Então, a própria liberdade de organização de alguns turnos de horário, de ele se vincular também a projetos de extensão, projetos de pesquisa, ou em algum momento que ele tenha uma outra atividade e que ele possa assistir essas aulas também em outro momento. E também ele pode ter essa opção de assistir as aulas várias vezes. Então, a gente está vendo isso é uma coisa consolidada, não consolidada ainda, é algo novo que esse curso trouxe, mas até o momento a gente está vendo isso, uma boa receptividade, tanto pelo professor e pelo acadêmico principalmente. Professora, para a gente encerrar então essa nossa entrevista, quanto aos objetivos para o futuro, o que vocês imaginam tanto num futuro próximo, um futuro mais longo, projetos de pesquisa, projetos de extensão, algo com a comunidade, quais são os objetivos do curso de nutrição aqui no Campo Sede para o futuro? Eu acho que assim, a gente nunca pode pensar que o curso é para a gente, ele é daqui para fora, então projetos de extensão, isso nós já estamos organizando, tem vários projetos de extensão já andando, engajar o aluno melhor, isso sempre foi uma grande dificuldade, se a gente olha dentro da universidade, tem uma infinidade de projetos voltados para a área de nutrição e você não tem acadêmico de nutrição, você tem aluno de pós-gradação com formação em nutrição, mas acadêmico de nutrição que tem uma possibilidade de dar subsídio de melhorar, qualificar, a gente não tinha, e isso era uma grande discussão que a gente sempre tinha, poxa, a gente tem projetos e não tem um aluno de nutrição que poderia subsidiar com muita facilidade essa demanda, e aí outros alunos de outros cursos não atendem essa premissa, isso é importante, o próprio curso de nutrição já está com vários projetos de extensão, extensivos, tem projetos de pesquisa, isso sim, é um futuro próximo, um futuro mais longínuo, e eu acho que um curso, a ciência se consolida sobre isso, e aí depois pensamos mais fortalecido, um curso de pós-gradação, sem soma de dúvidas, faz muita falta aqui, e o próprio eu acho que a comunidade própria interna, o próprio hospital, o refeitório universitário, a gente tem demandas internas, e isso é um futuro muito breve, longe, a gente tem muitos planejamentos e planos. Professora, muito obrigado pela presença aqui no TV Campos Entrevista, foi muito importante para a gente poder explicar um pouco para a comunidade sobre um novo curso, um curso que é muito importante e que com certeza veio para ficar. Então, muito obrigado, volto sempre ao TV Campos Entrevista. Obrigada, obrigada pela audiência, espero ter consolidado a comunidade externa que pergunta também, puxa, eu não sabia, né? Obrigada a todos vocês. Este foi mais um episódio do TV Campos Entrevista. Hoje recebemos a professora Gilbert Helena Hubscher que comentou sobre a implantação do curso de nutrição aqui no campo sede da UFSM. Toda segunda tem um episódio novo no YouTube da TV e no canal 15 da NET Santa Maria. Você também pode conferir a nossa versão em áudio no seu tocador de áudio favorito ou na programação da rádio UNIFM 107.9. Muito obrigado e até mais.